Quem de nós cinco pode controlar o fogo, qual é a rainha do lar? E quem de nós inventa mágicas com água, não pode a terra controlar, agora Melhor correr porque estamos unidas Wish é dor, é força, tem de compreender Vamos proteger das trevas do mal um grande poder Um grande poder Wish, 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 wish Vamos proteger o mundo todo e vamos vencer Johtém No